E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS E estamos com mais um videozinho de Dark Souls 2 Hoje falando sobre o novo patch, a nova atualização que saiu no dia 4 de fevereiro The Scholar of the First Sin, a versão 1.10, calibrações 1.13 E esse patch aí, ele já trouxe algumas melhorias na jogabilidade e novos elementos de história Para se preparar para o lançamento que vai ter em abril do The Scholar of the First Sin Mas esse é assunto para outro vídeo, vamos lá, vamos falar das 10 principais mudanças que aconteceram aí com esse patch 1. Adicionado um novo personagem, The Scholar of the First Sin, erudita do primeiro pecado Com as interações que vai ter com esse NPC, agora é possível fazer um novo final em que o jogador não segue ao trono Antes só tinha um final disponível, agora se você fizer toda essa parada aí, falando com esse NPC 3 vezes Depois indo lá matando o Vendrick, chegando depois da Naxandra, você vai poder escolher não ir para o trono Tem vídeo aqui no meu canal já falando sobre isso, essa é a principal mudança que eu posso falar para vocês Segunda mudança, agora os jogadores terão acesso ao novo item, The Agape Ring Ou Anel de Agape Quando o jogador equipar o novo Anel de Agape, almas coletadas durante o jogo serão absorvidas pelo anel Em vez de irem para o jogador Isto permitirá aos jogadores controlarem sua experiência em contros online, limitando suas almas obtidas no total Isso nada mais é do que um controle de soul memory E isso é uma coisa que estava faltando nesse jogo Para você conseguir se manter com a experiência baixa E poder parear mais facilmente Tanto para PVP, quanto para co-op com os seus amigos Ou se manter realmente ali num level baixo, simplesmente Terceiro, evento do Baú de Majula com 4 armas Amorakumo, Long Sword, Black Steel Katana e Clava Imensa com nova roupagem Uma nova skin para estas armas Eu não sei ainda se está disponível lá no Baú de Majula Mas tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso também Quarta mudança Na tela de seleção de viagem entre fogueiras Agora irão se destacar as três principais áreas em que os jogadores terão a melhor chance para se conectar a outros jogadores online Ótima mudança Quinto Escolher entrar no pacto dos campeões agora fará aos inimigos causarem ainda mais dano ao jogador Sexta mudança Os jogadores em seu primeiro jogo, primeiro new game ou NG Agora poderão parear com os jogadores em seu segundo ou maiores new games É, você pode parear aí com pessoas que estão em outros new games Muito bom mesmo, hein? Tornou mais fácil a experiência de jogatina online no geral Sétima mudança Corrigido o problema em que o sinal de summon na masmorra de ferro não era exibido como pretendido Uma vez que o jogador já tivesse falado com o Lucatiel de Mirra no final do Vale da Colheita Harvest Valley Na primeira fogueira do Pico Terroso Oitava mudança O feitiço imitação, que eu suponho que seja o Camaleão Agora afeta inimigos normais Nona alteração Corrigido o problema no qual os usuários não podiam usar braseiro de adversidade Na primeira fogueira da cripta dos mortos-vivos Undead Crypt Que inclusive essa fogueira também trocou de lugar, antes era debaixo da escadinha do lado esquerdo E agora ela tá bem no meio da passagem, acho que ficou bem melhor, ficou bem legal Além de que uma das aparições do novo NPC se dá exatamente nessa fogueira Então acho que foi pra combinar com isso aí mesmo Bom, e aí tem a décima mudança Que são algumas no modo online Invasões, tá? No jogo normal online Se o anfitrião ou host vencer o invasor Fantasma escuro ou espírito árbitro Ele vai receber uma efígio humana A cada vitória Cada vez que ele for invadido por um desses espíritos aí E conseguir matar Vai ganhar uma efígio humana Não vai ficar ali só com a recompensa De simplesmente continuar vivo E fica por isso mesmo E se o anfitrião vencer um fantasma escuro Summonado através de sinal vermelho Ele também vai receber uma efígio humana Ou seja, isso aí pode ser um farm de efígio humana aí Pra quem quer tirar uma chinfra no PVP Vai ser bem legal ficar sumonando agora o pessoal Com aquele sinal vermelho Pelo menos vai ter alguma coisa que a gente vai ganhar em troca, né? Bom, na aliança Brotherhood of Blood Irmandade do Sangue Ao invadir e vencer um sentinela azul Convocado como ajuda Por algum jogador que estiver no pacto Caminho do Azul A sua devoção no pacto Brotherhood of Blood Vai subir mais dois Olha só que desafio bom, hein? E o anfitrião que vencer um espírito cinzento invasor Naquele pacto do Bellkeeper Dos Guardiões do Sino Ele vai receber um dos seguintes itens Pedaço de Titanita Placa de Titanita Titanita cintilante Ou um osso petrificado de dragão Aí vai depender Antes, se não me engano, era só o pedaço de Titanita Que ganhava Se eu não tô enganado Muito legal essas alterações Pelo menos as dez mudanças principais Eu dei uma sintetizada aqui pra vocês E vocês ficam aí de fundo Vendo essa batalha aí contra os dois Fursurs É a primeira vez que eu consegui solar os dois na minha vida E eu decidi compartilhar com vocês neste vídeo Tá bom? Então, forte abraço a todos Até o próximo vídeo Se gostou mesmo dessas novidades Do formato do vídeo Não esqueça de apoiar Dá um gostei Dá um favorito Deixa um comentário bonito aí Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito E lembre-se Essas novidades Tem todas, né? Não somente as dez principais Que eu escolhi aqui Mas todas as alterações Lá na página do Facebook Se você ainda não acessou Acessa a página Dá uma curtida E procura lá Dá uma rolada pra baixo na página Que você vai ver todas as alterações Que ocorreram aí com esse pet Com essas calibrações Beleza? Então, um forte abraço Falou Tchau E aí